Aí, tá precisando de um limpador de... Como é que chama? De chaminé? Aí, é só contratar a nós Vamos ver aí O daqui tava sujo, vamos ver aí Mas tem que trouxer, aqui eu tô com a máquina Vamos ligar a gota e segura o meu telefone Aí eu vou... Entendeu? Esse não aparece aqui O que eu tô fazendo é abrir ao invés de abrir Aí Agora vai Essa casa tem um tempinho no espaço aqui, viu? Ó Ó Tá falando que não pode bater um negócio forte, mas isso é teimoso Isso é muito teimoso Ó lá, ó Ó Cê tá do... Uo Tchau Tá do... Tchau 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 Obrigado.